Ela é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, está fazendo um trabalho bonito, começou um trabalho que iniciou agora com a gestão, é uma comissão que não existia, né, Manu? E ela está à frente e vai nos contar aqui como anda, as atividades, como está a comissão, como está algo novo, importante. Prazer ter aqui, Manu. Obrigada pelo convite, Sérgio. A Comissão da Diversidade, ela já existia, mas realmente é nova, é nova. E eu tive um grande desafio à frente porque eu não tive, as pessoas que estavam no passado acabaram com outros compromissos, até de saúde, enfim, então eu não tive esse respaldo que nem eu passei pra Tamires, da Cavacim, que agora é da Comissão do Jovem. E aí eu vim com essa pegada mais jovem pra comissão, que eu acho que é importante. E, enfim, a gente está com a Tayane, que é coordenadora da Diversidade de Santos. E aí eu estou bem assim ao lado dela pra saber as demandas da cidade, pra saber o que a cidade de Santos já oferece pra comunidade LGBT e dentre outros, enfim, porque a diversidade abrange, o pessoal meio que fica nessa de que é só pra gay, só pra léssica ou pra trans. Não, é diversidade no geral, no plur. O poliamor, por exemplo, é um tipo de diversidade, né? Pessoa assexuada é um tipo de diversidade. Então é importante eu sempre frisar essa questão. É importante porque dentro da nossa profissão havia sempre tabus, as pessoas não conseguiam ultrapassar isso aí. E as comissões certamente fizeram um bom trabalho, mas nunca se chegou a um ponto hoje de as pessoas estarem mais flexíveis pra trocar nesses pontos que são tabus, que eram preconceitos e tudo mais. Então as comissões, elas sempre tinham um limite. Hoje a gente está sem essa, graças a Deus, após vários debates, ainda há muita coisa pra evoluir, mas esse tema hoje não vira um tabu, ele é um tema normal pra se conversar e não ser tudo mais. E é importante ter uma pessoa jovem, que não é a Manu, que está à frente aqui dessas questões. Palestras, vocês estão organizando eventos? Como que estão? Sim, a gente já teve dois eventos. Teve um no fim de março, que foi pro dia da transexualidade. A gente teve também a Tayane, que é a coordenadora da diversidade de Santos como palestrante. A gente teve a Marcia Tic, que é uma psicóloga aqui, que é bem conhecida na região. E também a nossa vice-presidente da comissão e que também é presidente da comissão do IBDFAM, que é a Naomi, uma advogada e mulher trans, super importante aí pra representatividade. E aí o evento foi muito legal, super importante, diversos debates. E teve um público bom, que foi lá na Associação dos Advogados de Santos. A Carol também, super prestativa, que é a presidente da associação. Que tem o nosso vice, que é o Rafael Guimarães, secretário da comissão, e é secretário também na associação. E a gente teve essa ponte, essa troca de ideias. E você, nessa troca, trazendo pro nosso mundo, pra realidade da advocacia, há debates ainda sobre a questão, por exemplo, do transexual. Eu acho que ontem foi o dia... Tá bem alta, tá bem alta. Agora também a gente teve, no dia 16 de maio, a gente teve um evento que era contra a homofobia, a LGBTfobia, por conta do dia 17 de maio, que é o dia internacional e municipal contra a homofobia, contra a LGBTfobia. E abrange também a questão... Exatamente. É que eu acho que, por exemplo, são coisas... A questão do transe foi uma questão mais recente. Se toca nela de uma maneira agora que... E era realmente, se é confuso pra gente, imagina que é uma pessoa que é trans, que tem que se entender e tudo mais. Então, a questão da... Contra a homofobia é uma coisa que nem... Uma coisa que a gente não pode nem pensar que é um negócio... É algo que tá... Que o mundo tem que deixar de prestar atenção em coisas bobas e... Mas ainda acontece dentro dos fóruns, acontece... Com certeza, infelizmente. A gente tem relatos aí, mesmo contra colegas e advogados, Que acontecem, que são qualquer que seja homossexual, qualquer que seja... E sofrem, realmente, essa discriminação, né? É, é importante citar que tem alguns escritórios aqui de Santos Que eles, na hora de divulgar a vaga, Seja advogado júnior ou estagiário, Eles englobam essa questão da diversidade. Eles falam que, ó, você é muito bem aceito. Na vaga mesmo, a gente já discrimina. Você é muito bem aceito aqui. A gente quer pessoas de diversas sexualidades. Ou então, também, ao ponto importante, que é o racismo. Eles também citam isso. Pessoas negras, pretas, enfim, podem também participar. Eles... Eu percebo que tem um movimento que fomenta mais a diversidade. Não é só algo bonito pra TV, né? Ah, não, eu sou a favor, mas... Pras costas, não tá fazendo nada pra inclusão dessas pessoas. Porque o problema é isso. Tem muitas pessoas, fazem parte da comunidade, Mas elas não têm oportunidade de emprego. Elas não têm oportunidade de fazer outros meios. Se não migrar pras questões, infelizmente, de... Às vezes, pessoas de rua. Às vezes, que exploram a sexualidade em si. Mas é muito importante que tenha essa... Essa conscientização das pessoas. E, lógico, com a OAB. A diretoria, com o Rafael Meirelles, super prestativa. Me auxiliam na comissão. Estão dispostos a fomentar a diversidade? Não, isso é um caso. Por exemplo, o Rio Grande do Sul foi um estado sempre muito progressista. Pode parecer que não, mas os seus tribunais sendo progressistas. Então, o casamento gay, quando se falou a primeira vez, há mais de 15 anos atrás, Rio Grande do Sul era a vanguarda das suas decisões e tudo mais. E aí, houve uma linha evolutiva no Brasil com relação à diversidade. Hoje, a gente pode se debater. Antigamente, não se debatia. E vai chegar um tempo que os escritórios vão precisar determinar. Eles vão, principalmente, aceitar e não vão falar sobre isso. A discriminação, ela está... Teve até um documentário agora, o Netflix. Eu vi uma marca no começo dos anos 90. Bem no começo dos anos 90, 91. E era uma marca que fez muito sucesso. E aí, os clientes eram pessoas... Geralmente, todo mundo sarado e tal. E aí, eles começaram... Eles não contratavam pessoas nem hispânicas, nem asiáticas, nem negras. E quando contratavam, elas ficavam no amor... Não apareceu um amor xerifado, isso tudo mais. E aí, as pessoas começaram... Peraí, você não tem nenhum modelo negro, nenhum modelo que não seja sarado e tudo mais. E aí, começou... Aí, cinco, seis pessoas sofreram essa discriminação, entraram com ações. Isso lá no metade de 1995, 1996. E ganharam as ações. E a marca se comprometeu em inserir no mercado de trabalho. Nós estamos falando disso de coisa de mais de 20 anos, de 25 anos. Mas que... Ou seja, é uma luta antiga. E se não tiver ação, é por isso que a comissão é muito importante, porque ela tem que se posicionar. E a OAB tem que se posicionar nesse assunto. É por isso que a Manu está aqui com tantos colegas se doando, para que a gente tenha uma sociedade que não precise determinar. Olha, essa vaga também é para negros, pretos ou gays. Não, é uma coisa só. A vaga está lá e, se ela for mais competente, não importa quem seja. Mas a gente precisa brigar. E para brigar, a gente tem que trazer essas questões. Tem que ressaltar, infelizmente. Para o pessoal ter essa ideia, a gente precisa realmente ter comissões, falar sobre o tema especificamente. O que você tocou no ponto que hoje está muito falado, que é da transexualidade, eu percebo até que tem... Parece que foi superado a questão da pessoa gay, da pessoa lésbica e bissexual, enfim. E aí agora está nessa margem da transexualidade, e a aceitação do mundo, enfim. Tocando aqui mais para a nossa cidade. Da nossa cidade, está se falando muito. A gente vê nos noticiários que é muito a questão do tabu com relação ao banheiro, com relação a falar nas escolas. Mas é algo que está na nossa sociedade. E nós, como representantes do direito, a gente é o que mais tem que falar sobre isso. Então a minha gestão, ela veio com essa questão de educar e informar. Para que a pessoa da comunidade LGBT, ela não tenha que se expor e falar, olha, eu sou gay, olha, eu sou lésbica, é isso, isso e isso. Explicar para a pessoa que não deveria estar ali perguntando, porque hoje você, na internet, você tem um mundo ali à sua volta para você se informar sobre isso, mas a nossa comissão está vindo para isso também, para informar e para educar as pessoas nesse sentido. Porque muitos ainda têm muitas confusões contra a nossa comunidade e é importante sempre informar essas pessoas. Por exemplo, as siglas da nossa comunidade, às vezes até algumas curiosidades que a pessoa não sabe, ou então está enfrentando com isso, com o seu filho, que está percebendo que ele está demonstrando mais essa questão e às vezes os pais, eles não sabem como lidar. Então é mais essa questão e vai procurar saber e vai ter conteúdos da nossa comissão, com certeza, para pesquisar sobre isso. O ponto mais importante que você colocou chama-se educação. Educação. Daqui a 50 anos, pode ser que as pessoas, as próprias gerações, já venham a situação como normal. Hoje não é. Antigamente era pior ainda. Então essas ações são importantes porque a educação é que vai tornar as sociedades mais esclarecidas e não vão ter... Olha, antigamente havia um problema muito maior. A discriminação era maior, era gritante. Ela existe ainda, claramente, mas hoje as gerações que estão vindo tratam com normalidade. Essa é uma questão de aceitar, isso não é aceitar, isso é uma questão normal. E essa questão vem com normalidade. Eu quero te parabenizar, Manu, pelo trabalho e que você volte aqui para falar também durante todos os eventos e como tem sentido também a aceitação da... Aí sim, a aceitação da comissão dentro da sociedade. Do nosso meio, né? Do meio também, porque... Também do meio também, porque faz parte também. As pessoas têm que se posicionar. Um convite, quem quiser participar da comissão da Manu. Por favor. A prioridade são os advogados que aqui trabalham nisso, mas a comissão está aberta a todo mundo, todo mundo que queira, porque essa é uma questão que engloba a sociedade, não é jurídica, sim, é social. Então, a comissão da Manu está ali, portas abertas aqui, né, Manu? Com certeza. Eu faço convite a todos os advogados, estagiários que estão inclusos aqui no nosso OAB, né, de Santos. E também a todas as pessoas que estejam interessadas no nosso trabalho. São muito bem-vindos na nossa comissão. Obrigado, Manu.